Olá, mais uma casa foi invadida no bairro Jardim Brasil 2. Os ocupantes alegam não ter para onde ir e questionam o critério de seleção da prefeitura para as casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Nossa equipe de jornalismo esteve no local e conversou com os moradores. Confira. Está revoltada. Isso daqui só não está pior ainda porque eles fecharam a rua. Mas eles não vão aguentar ficar aqui muito tempo fechando, segurando. A população vai invadir aqui e vai ficar pior do que está. A reportagem completa você confere no Jornal Libertas de amanhã ao meio-dia. E no próximo domingo serão aplicadas as novas provas do concurso público da Copasa. As provas realizadas em abril foram canceladas e os candidatos devem fazer novamente o exame. As provas serão aplicadas em 37 municípios mineiros. E aqui em Pouso Alegre houve alteração no local de realização dos testes. O novo comprovante de inscrição contendo o local e os horários das novas provas já está disponível no site que aparece no vídeo. Até mais!